O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prorrogou as inscrições até 21 de janeiro para o processo seletivo do Censo 2022. No total, são 206.891 vagas para cargos de recenseadores e agentes censitários. As inscrições feitas em 2020 e 2021 não vão ser válidas para esse Censo 2022. O candidato deve solicitar a devolução da taxa de inscrição e se inscrever novamente no concurso. As inscrições podem ser feitas nesse endereço que aparece aí na sua tela.